Música Pessoal, começando aqui agora o painel A gente tenta fazer um painel sobre a importância dos partidos políticos dentro desse campo de política atual Muito mais para provocar essa discussão se o partido vem de movimento ou o partido pode gerar um movimento A gente tem uma série de questionamentos quanto ao ser movimento e ser mais efetivo Quanto a ser partido e ser mais, enfim, dentro de um sistema E aí a ideia foi propor essa discussão Eu tenho aqui comigo o Bruno, conheço da Brasco A gente faz um trabalho em conjunto com as redes comunitárias, com as redes piratas na época Então, enfim, mas na época a gente era conhecido com ele Assim como hoje, essa semana organizando isso As pessoas perguntam, mas qual a entidade, o partido pirata Os caras acham que é gozação, acho que defende para um Então gente, e o Mir atualmente é um cara que trabalha com rede social Tem alguma militância já num campo interessante de movimento social e organização Então eu confidei os dois para fazer esse painel Acho que muito vai nos ajudar, pelo que a gente já conversou Bruno, começa? Mirê Rapaz, se quiser conversar, eu estou aqui compartilhando a minha rede, que eu tenho uns grupos aqui Tá, tá bem São dez para... Que horas são? Eu estou sério? Ah, duas e meia Conta quantos temas a menos, só para melhorar? Uma hora, tem tranquilo Uma hora, né? Tá, vamos fazer um debate, não vai ficar falando sozinho aqui, não tem muita graça Em cima do que o Juliano colocou, né? Antes da gente ir para o ar Eu fiquei pensando como é que eu posso colaborar Primeiro eu vou falar o que eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer um material liberal dos partidos políticos Acho que a gente está de saco cheiro disso, né? E também não vou fazer a defesa incondicional do partido de intermediação do tipo de governo Eu acho que é o... Agora já está dando crítica, né? O doido de mal da esquerda brasileira como quase... O doido de se comporta quase toda foi acreditar na social democracia A gente costuma dizer, estava uma palavra da rei Tanecante Um dia assim, a gente se descobriu aqui Que a grande... O grande incentivo para a social democracia Nos 30 anos gloriosos do capitalismo Também era o arsenal da guerra soviética Ajudava bastante, né? Distribuir renda com o inimigo do lado ajuda Não que o inimigo socialmente fosse grande escolha Se fosse... A sociedade aqui, o pós-soviético não seria o horror que é Não está dentro dessa dimensão Mas falando em partido, gente De que eu posso contribuir Então, primeiro, acho que é legal botar o espinho no i, né? Em lugar de fala, a gente geralmente faz isso, né? Até se eu escrevi isso com a receita Ah, fulano estuda o quê? Fulano faz o quê? Quais são esses elementos de legitimidade Que tem para falar sobre algo, né? Em geral, na política, a gente tem dois Às vezes não são muito bacanas, né? Uma é titulação, né? Não sei, tem uma universidade, uma conferencia Para falar sobre alguma coisa E aí o mundo é isso, é muito sério Muito sério E... E traz um peso enorme Que eu não vou falar no vídeo Nem a pausa Todo o meu último dia de vida fala Agora, ainda tenho um filho para criar Das pensões para pagar Não quero entrar nesse mérito Mas... A outra dimensão é a seguinte É... Está em 2018 Eu tenho vínculo com uma ideologia política Tenho vínculo com um partido político não eleitoral Descomitando por gente Então, pode sacar de contribuição Não a grande semia A grande contribuição da experiência Eu sou o que menos importa o que ele Então, é o seguinte, né? Vamos... Vamos fazer uma... Vamos chamar assim Nas origens Então, primeiro eu queria Separar as arestas, tá? É... Partido político é uma coisa Partido político eleitoral É uma vertente De forma especial Partido político Tudo bem? Eu vi na tradução do anarquismo A gente evita dar o termo partido Porque foi perdido Mas hoje em dia Está tudo ressemantizado Então a gente tem que brigar por tudo Não? A autogestão Virou quase que Uma cooperativa manipulada Por dois ou três empreendedores malandres Então, tipo Está tudo em briga Não? E a internet Literalmente jogou a enro No ventilador E a tua arca Caspando para tudo quanto é lado Não? Ou... A gente costuma sempre brincar, né? Que desgraça nossa, né? A gente era feliz e não sabia Quando o Brasil era só Uma colônia Cultural europeia O termo libertário Ele tem origem Aonde? Libertário era o termo Utilizado Na Europa Após o comando de Paris Que isso foi a gente Na França Que era proibido falar Que era anarquista Dá para perder? Mas hoje os liberais É que estão usando Eu vou chegar lá Deixa eu chegar lá Deixa eu chegar lá E aí A tradição de libertarianismo Tem a ver com os ultraliberais Estados Unidos Só que como a nossa Semântica Nosso léxico político Não sei, Luiz Não acho que Dá aqui para bater idade Nem se pensando Você É Eu sou do século XX Isso para mim É uma grande novidade Lá no meio do século XX Eu sou do último quarto Então é tipo Quando o léxico Vai sendo Estava usando uma palavra feia Está poluído Contaminado Pelas 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 políticas De ideias Dos Estados Unidos Tá bom? Comparando com a tradição Política europeia Ele é horroroso Porque tem mais interessante Para nós Digo nós Aqui nesse espaço Para nós Enquanto sociedade Os Estados Unidos Também são São uma sociedade Muito interessante De cada três Estados Unidos Um Afro-americano Ou latino-americano Então Tem toda uma Uma política de reivindicação Que é muito bacana por aí Mas isso é aqui Para falar de parte do político Não é para falar de 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 luta social Ou qualquer coisa parecida Tem quem a gente acha que a mesma coisa A gente acha que não é A gente acha que não é Tá? Então Da onde eu venho De novo Ah Tu está orgânico Eu no caso Não estou orgânico Na Federação Anarquista Galuxa Não Não estou Estou de apoiador Desde 2011 Para fatorizar esse tracão Não foi com falta de convicção Nem nada Estou com questão De ordem familiar mesmo Tá? É até Pô Sobre suspeição Vou falar de partido político Vou falar do que? Vou falar aquilo que eu pedi Depois a gente vai fazer Para fazer a crítica conjunta A gente tem uma corrente nacional Tem Chamada Coordenação Anarquista Brasileira Não é algo novo Só no Rio Grande É 95 Tá? E tipo É bem caritinho Sabe? Pessoal que organizam Frentes sociais de luta Frentes no tiro Frente residencial comunitária de base Frente sindical Quantas frentes houver E As frentes sociais Elas tem Relações com as suas próprias Correntes políticas Sindicadas e políticas sociais Como é o caso aqui No Rio Grande da Resistência Popular Tem estado de cima 9 Qual é a diferença de Ah, qual é a diferença de vocês Que o Partido está no início? Porque essa é o que a corrente Era sagrada Essa é a diferença fundamental O que tu tira na base Não se mexe É sagrada E há do militante Que não respeitados Estão colectivos Tá? Em cima disso O que é a noção De partido político? Tá? Onde é que vem O partido político Que a gente Defende Tenta dar sequência Tenta processar É... O problema do anarquismo É a desinformação Uma parte é culpa Da própria militância É que A gente tem uma matriz Meio esquisita Vocês são patatomistas Não tem o pessoal Aqui no sul Sim Você pode chamar Que na verdade A gente chama de Especifista Porque plataformismo É uma tradição europeia Mas é a mesma coisa Tá? É quase a mesma coisa Mas é mais o pessoal Do Uruguai também Não é? Isso Quase jornalista Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Só que tentando fazer Em termos teóricos Mas é isso mesmo A matriz do Brasil Ela vem da Federação da Artesia Uruguai Que é um partido político Não eleitoral Cuidado em 56 Tá? E que Vamos botar Vamos quantificar O Uruguai é pequenininho Então a gente pode Não ficar mais fácil Até o período anterior Que essa dúvida militar Chegou a ter influência Sobre um quarto O movimento operário Uruguai Que era uma hora Da América Latina Por que que era uma hora? Porque de 3 milhões De Uruguai 10% eram sindicalizados Essa maior proporção Que a América Latina Já chegou 1072 Tá? E um monte de coisa Que eu não vou falar Na hora também de novo Mas tá na história O pessoal pesquisa Que a gente não pode Não é que não pode Não é que falar Porque parece que é apologia Hoje em dia Curitiba tá muito Esquisito Pra gente falar Essas coisas Na internet Tá? Mas houve Confronto Houve luta Em todos os livros No Uruguai também Com Um braço Da Federação Arquista de Uruguai Então o pessoal Rivalizava Nesse outro livro Que eu sou Para mais E rivalizava Na base social Com o PCU Com o PCU Uruguai Tá? Isso aí Foi até 75 Quando 76 na verdade Quando houve o golpe Na Argentina E aí o recuo Foi pro brejo Tá? Mas não tô aqui Pra fala da fala Não tô tendo ligação Pra isso Porque eu falo Temos teoria Tá? Onde é que a gente vem? É Por que que a Internacional Arrachou? É Essa é a grande pergunta E quem é fácil? A gente tem Internacional pirata Não, beleza O que é a primeira razão? Eu acho que é outra Quando a gente fala Internacional Ou a gente Pessoal fala Desculpa Eu tenho razão Aliás No debate Eu vou querer saber Um pouco mais De Internacional pirata Só fechar aqui Então vamos lá Olha lá Eu posto na primeira Olha A primeira O que que a primeira Internacional Arrachou? Qual foi o motivo Do Arrachou? Foi Aderiu ou não A tese do SPD alemão Ou seja Vamos pro voto Não vão Pingo do rio Foi isso? E eram dois modelos De partido político Que disputou Influência Um era A chamada Alá federalista Que os opositores Xingavam de anarquista Outra da chamada Alá social-donocrata Que os opositores Xingavam de seguidores Do senhor Carlos Marcos Aí marxista Então vamos pra esse pensamento Estou falando de liderança política Tá? Então como é que funcionava A banda de carne Que é onde Uma dessa parte Pertenço e defendo Era um grupo Chamado Aliança O nome é esquisito Porque parece uma corrente brasileira Não tá? Era só de Aliança Era Aliança Com a democracia socialista Mas é só de Aliança Tinha mais ou menos 200 membros O ingresso Era individual O pessoal não ia pro voto Não ia pra urna Porque era maluco Ia porque não ia mais Porque tinha experimentado Em alguns lugares Eles foram paramentados Na Itália por exemplo Foi um desastre O reflexo foi um desastre E aí entendeu que Pra manter certo nível De radicalidade Não compromisso Com o que seria O sistema vigente Tá? De novo Vamos separar o Estado Século XIX do Estado atual O Estado atual tem Maliportamente Serviço Público Porque não tinha nada E tudo que a gente tem Até amaldito voto Que não serve pra quase nada Foi conquistado no laço Vocês também sabem disso Na origem do sistema Os liberais Pra massa Não queriam nada de nada Era nada de nada O voto era sem resultado Né? Então O que que seria? Então o Julião pergunta Pô mas É pra forma ou não Um partido político Se tem um coletivo de pessoas Tá? Eu falo na minha língua Tá? Que tem engareça individual Que tem um programa Que tem um Um ritmo de compromisso Que dedica Uma carga horária Do seu dia Semana De forma Voluntária Ou até semivoluntária Porque ter um militante Liberado ou rentado Tem que ser consequência Do debate coletivo Na minha malhaça de opinião E não De chegar a certos Postos burocráticos Porque aí Depois perde o controle Sobre a militância E vocês tem algum tipo De programa totalizante Ou seja Que consegue Tem a pretensão De abarcar Se não toda a sociedade Uma parte muito grande Da sociedade Como por exemplo Como o Juliano Tem que falar A gente defende Direitos humanos Bom Isso aí pode ser Tanto um grupo De advogados Excelentes Aqui no Rio Grande do Sul A gente teve Excelentes defensores Direitos humanos Na época da Estaduna Militar Gente muito corajosa A gente conhece Muita gente Que tirou Dezenas e dezenas De companheiros Da Argentina e do Uruguai O governo Figueiredo Por exemplo Não pode se dedicar A direitos humanos Se quiser se dedicar A direitos humanos Se não é prisional Não morre de tédio nunca Talvez morra De morte morrida Mas de tédio não morre Então Mas se você tem Uma série de bandeiras Que conformam Poderiam conformar Um programa político Podem conformar Um partido Ele vai ser eleitoral Ou não Bom São as escolhas Táticas Ou estratégicas Ou de longo prazo De curto prazo De vocês A experiência da onde O chato que aqui fala Vem Diz que Não é que o jogo eleitoral Seja proibido Ele não é indicado Mas em geral Tu perde o controle Sobre o representante Pergunta que eu faço Pra Dezenas de Pessoas Muito bem intencionadas Muita dedicação Que participam de mandatos De parlamentares Vou ser genérico Você fica ali O centro esquerdo Ele diz que Em relação ao seu parlamentar Tá Ah, como é que é o mandato? É o mandato coletivo Quando você tem no gabinete Tem 20 Como é que você fica As questões? Aí tá Não me conhece Não, você fica Debatendo coletivamente Beleza A boca pequena Fulano Se o companheiro deputado Resolhe tirar uma posição Alguém vira a posição dele? Vira ou não? Vira ou não? Esse é o problema Então Ter ou não representante É algo que Dá muito debate Agora ter ou não representante Que não controlar o representante Aí tá um debate gigantesco Tá? Oi? Só fazer uma parte Talvez Aham Há um uso eleitoral Tradicional anarquista Que vem dessa tradição liberal Até Do anarquismo De viver A questão do voto No voto e tal Em alguns momentos Você pega Alguns anarquistas Que usaram isso Apenas como uma forma de Hoje em dia A gente chama de ativismo Isso Sabe qual é o problema? Pra desmoralizar O sistema Deixa eu tentar chegar nesse livro Deixa eu só Bruno Assim Eu não Eu tenho conceito Eu tenho alguns conceitos Sobre anarquismo Mas eu acho que não Não é o caso Senão a gente vai acabar entrando aqui Não é só um paredezinho Não vou evitar Não dou Eu sou tipo Tomiolo Não 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 Pera 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 A ideia aqui é É isso que eu entendi a política É exatamente Eu estou a entender a política Não Mas Não A questão que me foi passada é Qual é o papel Qual é o papel Dos partidos políticos Ou seja Eu vou chegar lá Oi Eu ia chegar lá Ah tá Não porque senão a gente acaba entrando Não gosta de discutir conceitos Eu não Não vou discutir conceitos de anarquia Até porque utopicamente Eu acredito não na anarquia Mas Nós estávamos uma sociedade burguesa Não Não, o problema é de outra ordem De novo Eu estava antes que eu tinha tapismo Eu estava no debate Utopia para mim é uma palavra quase que sagrada Lugar a ser construído Não é lunatismo Não Utopia é um lugar a ser construído Quando eu não souber Acho que abriu o outro Seu programa utopico O que ela está tomando? Nomeculatura? Com um cara O que é que acha que na noite? O Império Confuciano? O cara tem mandato Tem mais tempo de impeachment Que os caras supremos no Brasil As palavras dele Entram para a Constituição Vamos trazer para cá Onde é que eu quero chegar? É muito difícil Uma umidade política Manter qualquer grau de coerência interna Se os seus representantes Querem chamar de líder Chamam Não tem controle coletivo Isso é um perigo Isso é um perigo Se a gente pegar Hipoteticamente De repente marca tempo E certo Fica a palavra à vontade Tipo Vamos pensar que o ex-presidente Estivesse solto O outro estivesse solto E fosse o congresso do partido dele Certamente a voz dele Influenceria mais Que todas as teses juntas É esse o tipo de perda De controle coletivo Que se tem Quando se tem uma hierarquia interna Muito acentuada Seja uma hierarquia Por posição Seja uma hierarquia Por remuneração Por exemplo A gente já vivia Esse grama Internamente A gente Tem salário A profissão universitária Não é grande coisa Mas é alguma coisa Militando junto com companheiros Que são coletores São das escolas Então tu tem um choque de classe Dentro da própria organização política Esse tipo de problema Ele tem que ter Mecanismo para ser sanado Beleza Então Primeiro ponto É partido eleitoral ou não? Beleza Isso é uma escolha Partido político É um coletivo de pessoas Que aderem a um programa Uma causa E tem uma dimensão ideológica definida Qual é a metodologia Que vai ser empregada? Aí eu Aí eu acho Que a gente desligar Essa câmara Se juntar num lugar Com experiência sem conexão E debater com a profundidade Vocês Qualquer pessoa Queira mandar um partido político Tá? O nível de autonomia Em relação ao movimento social Isso eu acho Que é muito relevante Assim como o movimento social Deveria ter A sua autonomia Plenamente respeitada Também não é possível Que a gente entenda Que a sociedade Vai Ter um programa estratégico A partir De movimentos sociais Não vai Não vai Porque a reivindicação É muito imediata Esse é o problema Tá? E se não É Esse é o problema Não vai Vai a longo prazo Isso aí Isso com certeza Porque tem Se tu tem Se tu tem um movimento O movimento Ele sempre tem foco Ele é quase Que um instrumento Corporativo Em cima de um determinado Tema Específico Tu nunca vai ter ali A unidade política Necessária E a gente viu O que acontece Quando tu fortalece Demais movimentos De 2013 Tá aí E o resultado De 2013 No Brasil Foi uma tragédia Embora Não houvesse muita gente Que acreditasse Vamos discutir Em 2013 então Porque tem Electros diferentes É outra parte Então vamos voltar A partir Não vamos entender Um pouco Fundamente diferente Porque por exemplo Vamos lá O povo aqui do Rio Grande Teve perda de controle No Rio Grande? Só balizando Vamos citar um ato Direito aqui no Rio Grande Um Teve um helicóptero Maldito em cima Da Praça da Matriz Um dia Deu nome de off E me coxinha Convocaram um ato Ridículo Deu 50 pessoas E foi um ato Paralelo Que aconteceu aqui Nesse estado Que o governador Se mandou em BBS Vamos botar o PN ali Foi isso Foram 10 marchas Contra lá 3 contra o Palácio Pra atinir Depois de 7 Contra a Maldito Esquina aquela Deram que o Delice Não foi pirando E a média Que eu contei Foram 32 bombas Em 30 minutos Teve mais repressão Que do governo Que do governo Governo tá É, governo tá Vamos botar o PN ali Tá, mas beleza Houve perda de controle Dos lugares Houve captura pela mídia Com certeza eu vou Em outras cidades Houve Entrada pesada Dos cabos eleitorais Do governador Garotinho No Rio de Janeiro Com certeza Com certeza Tá Mas Eu tava em uma rede social Projeto de partido Médio e longo prazo Tá Último bloco Encerro o passo pro Luiz O que que eu vejo Que é o legal Essa parte é muito importante Muito interessante Eu diria Mais que importante Por maior que seja Um partido político Vamos usar os termos clássicos Se eu for tradição Dos primos De marxismo De quadro Da nossa tradição De minoria Tá Se eu fosse Ou usar o termo De filiação aberta Ou um processo De ingresso Não é a mesma coisa Tá Ou então Se a gente fosse É Esse modelo Até um modelo Meio parecido Com a fundação Do PT em 80 É um partido Tipo frente Que tem Possibilidade enorme De ter corrente Qualquer um Dos modelos De partidos Do mais Afos fechado Ao mais Aberto Que qualquer cidadão Pode se filiar Hoje no Brasil Nenhuma força política Conseguiria dar ponte De ter representação Interna Do conjunto De setores Da cidade brasileira E estar lutando Tem muito mais Sujeito social no Brasil Lutando Do que Reputação política Tá Essa equação Não faz solucionar não É essa equação Que seria O mecanismo de solução Então por exemplo Vamos lá Mecanismos clássicos Tipo Vou usar um Chabão Um congresso do povo Ou seja As pessoas estão organizadas Socialmente Mandam delegados Escrevam uma plataforma Mínima de unidade E esse congresso Socialmente organizado Ele tem prevalência Sobre por exemplo As candidaturas Tipo Pra não hipotecar programa Tem o primeiro turno Aí tem o segundo Aí começou a dar merda Tem o terceiro E às vezes tem o quarto Tá Que nenhum dos dois Passa sob escrutínio popular Então Qual é a importância De um partido político hoje Se tiver programa Defender o seu programa As últimas consequências Se for de esquerda Organizar socialmente Que tarefa mais urgente é essa O que a gente faz Importante O que eu faço Acho que é Proselitismo Tá em rede Propaganda Debate Reflexão Xingar 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 Sem parar Xingar No limite do processo Claro que é E substituir 50 pessoas Organizadas numa rua Não substitui Não substitui Isso é mais importante Que um campeonato Futebol de mesa Para uma molecada Que nunca Deu futebol de botão Não é Então força social Ela é Um elemento Inegociável Então se um partido político Se propõe a organizar Força social Para fazer embate Para no mínimo Não perder o direito Adquirido Ele tem razão Existir Se esse partido político Fora um trampolim De ascensão social E arrivismo Aí tem uns 50 Na fila primeiro Para ser justo Tem uns 45 Já que estamos tentando Não ser secretário No ano de 2018 E separar A centro-esquerda e a esquerda Desse rolo todo Que está aí Seria essa a síntese Que eu queria dizer Tentando ser muito breve E por fim Só reforçar Ser quem está aqui Conectado Ou fisicamente presente Tem unidade programática Estilo de militância semelhante E acredita que pode montar Um coletivo Que vai ser o titular Melhoria política Dentro ou fora Do jogo eleitoral do Guedes Tem plenas condições de fazer Mas isso é um debate Criou É um congresso de imersão Uma construção Que não deveria ser De forma Passar o tempo feito Desculpe Você que está fazendo isso Isso não tem uma mão Espontânea ou precipitada Porque uma vez organizada Aí vem a ser a energia do povo Tem uma tarefa Tem um termo que os uruguaios usam Que é fantástico Falar em português Tarefa de todos Responsabilidade de ninguém Pô Designa tarefa e cobre Eu vejo uma tradição Que Deus me livre Que pegar uma tarefa E não comprima A cruz criada Comprima essa moral Designa Designa Tem um problema Delegar e cobrar Agora faz escola Turnas, funções Turna, rodízio Exerce com lealdade Crítica, autocrítica Não vamos transformar Em linguagem política Desagância de ordem privada De organização pessoal Não vamos politizar Um copo d'água Também tem essa malucação Hoje em dia Do discurso Mas nesse bom senso De tornar o mais Ameno possível O trabalho político Porque como eu disse Também do Eduardo O trabalho político É cinza Ele não dá brilho Ele é até chato Mas ele é imprescindível Por um debate político Não sei Eu tenho um exemplo Hipotético aqui Você quer discutir um copo d'água Eu posso discutir Aqui é um polímero de plástico Polui pra caramba Cada um oceano Não tem retorno Mas nem por isso O cara me manda pressão Você já tá precisando Não, você tem um exemplo Isso aqui Aqui tem quartos Beleza, agora Vamos discutir Aquilo que é possível discutir Não, você não vai discutir Não Você não vai falar De teoria política É uma teoria política Cumpre o programa Qual é a ordem Qual tem pauta Ou a gente se encontra Pra trocar ideia Qual é a tarefa coletiva Tem meta É olhar com quem É brigar contra quem Epílogo do epílogo Meu, se é de esquerda A ordem burguesa É uma dimensão tática Eu vou parar por aí Não vou retornar Porque a repressão reprima Obrigado Obrigado Temos vários acordos aqui Oi? Quem dá o nome ao Partido Pirata É a burguesia Partido Pirata É a nossa Tá bem Deixa eu só dizer um negócio É Nos últimos anos Começou a se passar uma ideia Principalmente com a Com o crescimento de Facebook E redes sociais e tal Começou a se construir uma ideia De que A luta de classes não existe mais Que é cada vez mais indivíduo E cada vez menos partícipe De uma classe Mas isso só vale Para a classe trabalhadora Para a burguesia não Porque a burguesia Está lá e continua Andando e está Continua organizada Porque ela tem Ela é dona dos meios de produção Ah, novas tecnologias Mudou A forma de ser Mudou a forma de ser do mundo Mas tu tem quem vive De explorar o trabalho dos outros E tu tem quem trabalha Para viver Mesmo que o cara seja Um indivíduo Lá Um autônomo Aqui no Brasil Tem um negócio que chama Como é que é Meio Microempreendedor individual E tal Mas se o cara Deixar de trabalhar Ele não vai ganhar Para viver Ele vai morrer de forma Então Nós estamos falando disso Nós estamos falando De luta de classes E os partidos Lá na sua origem Tinha um papel De representar as classes E continuam tendo O problema é que isso foi Deturpado De tal forma Pela burguesia Por interesse da burguesia Para dividir a classe trabalhadora Que a gente até Perde o rumo Desse negócio Os partidos de esquerda Em especial Perdem o rumo Porque os partidos Que a burguesia monta Para serem Como chama lá Instrumento De venda Aqui no Brasil Tem uma porrada De partidos Para vender os interesses Do cara que está ali É só para Continuar Sinalizando a divisão Da sociedade Então assim Oi Alguns chamam de reformista É Então 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 O problema Então O grande problema Da esquerda É não compreender isso É não compreender Que o que está em marcha Continua sendo A velha luta de classes Obviamente Com mudanças Dentro das classes Em especial Não só da classe Trabalhadora Eu diria Porque o capitalismo A primeira internacional Segunda Terceira Quarta O escabal A linha era A classe trabalhadora Internacional A porra da classe Trabalhadora Não virou Internacional E o capitalismo É internacional Agora Quem manda Hoje no mundo O império americano Acaba sendo também Um instrumento Do capital financeiro Internacional Que não tem mais Pátria E para mim Os partidos Continuam tendo Esse papel E se tu é um partido Se tu te situa Na esquerda O papel é Bom, tem que defender O Estado de Direito Porque o Estado de Direito Ele Mala o bem Ele ainda garante Um pouco daquilo Que os pequenos Normalmente não tem acesso Os pobres E a classe trabalhadora Não tem acesso Então eu estou falando aqui Num caminho Que é social-democrata Sim Que é o que é Palpado É visível Mas aí eu também vou concordar Com o Bruno Que é o seguinte Nenhum partido no Brasil Nenhum PT E eu sou petista De carteirinha Conseguiu sequer Chegar ao patamar Da social-democracia Ao patamar Da construção Do Estado Do bem-estar social Os governos Do PT Do Lula Do Lula Em especial E da Dilma Nem tanto Foram governos Que construíram Um arremedo De Estado Do bem-estar social Necessário Para melhorar A condição de vida De pessoas Mas aí eu tinha Uma visão muito Baseada no consumismo E não na lógica Do fortalecimento Da classe trabalhadora E do reconhecimento Da classe trabalhadora Como tal Eu acho que esse é O papel dos partidos À esquerda No espectro Partidário Isso sem falar Se é um partido eleitoral Ou não Porque eu respeito Aqueles Que topam Não entrar Para o caminho Dos processos eleitorais Agora quem Quem entra no caminho Do processo eleitoral Bom Vai aceitar a regra do jogo Começa por ele Porque se não aceitar a regra do jogo Tem que cair fora E se tu aceita a regra do jogo Tu tá sujeito a ser corrompido Aliás Tá sujeito não Porque o sistema capitalista É corrupto E tu precisa É Fá Tu tem os controles Necessários Para que esse partido Não se corrompa Enquanto instituição Tem um sujeito lá Tem outro sujeito cá Mas tu não pode Permitir que O partido se corrompa Quero dizer com isso Para mim o PT Não As pessoas Do PT Não se corromperam O sistema é corrupto Agora Precisa ter sim controle Da base sobre isso E o PT não construiu Em algum momento O PT chegou a ter Esses instrumentos de controle Os núcleos de base Parará Só que isso foi tudo sendo Comido Pela Quanto mais o partido Entrava na institucionalidade Mais esses instrumentos De controle Foram sendo Como é Foram sendo Comidos Vamos dizer assim Foram sendo engolidos Pelo sistema E o partido Foi se burocratizando Então Hoje o PT Ele está Eu acho que ainda Falta muito Mas ele precisa aprender A construir instrumentos Que o levem de volta A consultar a base Bom Então pra mim Eu continuo petista Acho que o PT Ainda tem esse papel Pode ser Pode ter esse papel De um dos representantes Da classe trabalhadora Não é o único Com certeza Também acho Que partidos Como o partido Pirata Que não tem O registro legal Não tem uma participação Eleitoral Pelo menos Tem um papel A cumprir Acho que tem Outras organizações Que cumprem O papel também De democracia direta De exercício Da democracia direta Eu participei Tenho participado Muito De 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 formação De De debates Do levante popular Da juventude Que não é Que embora esteja lá Tem muita juventude petista Lá não é só juventude petista E tem um conceito aí De Oi? É corrente? Não é uma corrente não É uma organização Da juventude Que não necessariamente Tem inclusive Um partido político Isso é o levante popular Da juventude E que tem muito Tem tido muita atuação Principalmente É um movimento Que surge aí Por 2012 2013 Mas que acaba tendo Mais Força e visibilidade Durante o Período aí Do Desculpa Não é a juventude Da consulta popular? Vamos botar um pedido aí Não é? O levante não é A juventude Da consulta popular? Sim Então E a consulta não surge A consulta é a forma A liderança histórica Da MST Vamos botar um pedido aí Sim Nós estamos falando A juventude Principalmente A juventude É uma corrente Partidária Política eleitoral Da consulta popular Certo Ela não é uma corrente Partidária Política eleitoral Ela é uma É isso O levante popular Da juventude É um campo político Que junta a juventude Do movimento Pequenos agricultores Do MST Juventude urbana E que tem lá Um acento A época Na consulta popular Mas a consulta popular Que hoje Está bem menor Do que era E que hoje Em função até Do descaste Que teve A própria esquerda A consulta popular Também perdeu Perdeu muita força Então é por isso É por isso que falar Em consulta popular Hoje O levante Tu enxerga A consulta popular Tu enxerga mais Então é por isso Que eu falei em consulta Por isso que eu falei Em levante popular Na juventude Mas eu acho Então que O papel Dos partidos de esquerda É exatamente esse Pra mim hoje Tem Um negócio no Brasil Que está Que está nos Premendo muito E que tem a ver Eu acho Talvez nem só Com os partidos De esquerda Ou de centro-esquerda Que é o avanço Do fascismo De uma forma Vertiginosa E pra mim Isso coloca Uma necessidade De nós De todos esses partidos Eleitorais Ou não Construir uma grande Frente antifascista Porque Ilude-se Quem acha Que Ações como A da Marielle Como do assassinato Daqueles guris Lá em Maricá No Rio de Janeiro Os guris Da UJS Os ataques Aqui no Rio Grande do Sul Aquela caravana Do Lula Esse negócio Todo O ataque Ao acampamento Do Lula E etc Ilude-se Quem acha Que isso é apenas Contra o PT Isso é Na verdade Uma Os caras Estão ganhando força Eles são fortalecidos Pelo discurso Diário De outurno Da mídia Diário De outurno A repetição É o que Repete Nenhum Vezes A mentira E ela vira Verdade No senso comum Isso no período Nós estamos vivendo Agora com a internet Isso ganha Uma dimensão Maior ainda E a gente Precisa Isso me parece Ser um Negócio Muito Necessário Agora Que é construir Essa frente Antifascista Tem um problema Os próprios partidos De esquerda De campo Eleitoral Tem uma certa dificuldade De compreender isso Então já fizeram Várias tentativas De frente Agora semana passada Ainda teve lançamento De uma frente De Porto Alegre Foi lançada A nível nacional Também PT PSB PD PC PSOL PCB PDT PSB Mas quando tu vai olhar O conteúdo das falas Muito pouco se fala Do tema do avanço Do fascismo Por quê? Porque está se olhando Muito para a eleição De 2018 E não está se olhando Para algo Que é muito pior E que se se instalar Aqui via eleições E ele sem candidato Que é o Bolsonaro Se se instalar aqui Via eleições Ou via outra forma Inclusive mais violenta Nós estamos muito mais ferrados Do que nós estamos hoje Então Me parece que os papéis De um partido Que se reivindica A esquerda Seja ele Seja esse partido Do campo Mais da disputa eleitoral Ou Da ação Da democracia direta Etc Me parece Que é esse tema Da construção Dessa frente E aí tem lá Divergências E tal Com certeza tem divergências Porque senão Teria vários partidos E aí Faz Joga em cima Do que tem de comum Ao invés De ficar jogando Naquilo Que 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 Te divide Porque a divisão Interessa pros caras E a divisão Ela aparece Quando eles Vendem A concepção Delas Inclusive De Tem mais partidos Mas não é disso Tem vários partidos Você falou que essa Conigação Tem vários partidos Sim Na minha percepção É um pouco Inverso O que você falou Eu estou mais Convido é isso Praticamente Eu só ouço isso Aumento O fascismo Querem nos dividir E aí tem essas Notas que na verdade Apresentam vários De disputa eleitoral Mas na prática Isso não Da disputa eleitoral Vai para a disputa eleitoral Vai para a disputa eleitoral Na verdade o que foi dito É que Mesmo que tu junte Uma frente de partidos Pode ser De esquerda Direita Centro Baixo Alto O pensamento É a eleição Ele é eleitoral Ele não tem um pensamento A médio Logo prazo Enquanto político E eu acho que é isso Que está falhando Porque quando tu vai Traçar uma estratégia Dentro desse campo Tu vai errar Tu está preocupado Daqui em outubro Só E aí dependendo Do que acontecer em outubro Tu vai para casa ou não Ou seja Esse é o problema Funcional Dos partidos políticos De esquerda Hoje Ou Enfim O problema é que está imposto O pessoal não está sabendo Superar isso É um momento em que Tu tem que agir Com outro tipo de critério Outro tipo de estratégia Me parece que foi nesse sentido Só Contribuir Não é isso Por isso que Por exemplo Um partido Como partido pirata Poderia bem ter Um dos papéis Poderia ser exatamente esse Continuando Sendo eleitoral Por uma posição De você Aproveitando Bruno Algum questionamento Ao Miller Não é assim Vamos lá Então o questione é da pergunta Não Não Eu queria Acho que dá para Pautar um pouco Que a gente Não estou chegando Desenvolizar O pessoal que vai ajudar Na palestra da CIR A gente vai ver Quando comparar Com outras realidades Que o Brasil tem Muita saída Então gente Eu queria Talvez agregar Agregar mesmo Tudo que o Luiz falou Porque Às vezes Como eu quero ser Como a gente tem tradição Muito distinta Até a forma De estruturar O pensamento político Ele já Fica manifestando Do lado da fala Então como isso aqui Que eu saiba No convidado Para o talk show Então eu queria realmente Debater Em cima de ideias Que você está fazendo Então por exemplo É Vamos lá A gente tem regiões No país Que O caso do Rio de Janeiro É emblemático Que existe já Existe não Isso há muito tempo Na Guerra do Rio Há 30 e poucos anos Aquilo que Na Argentina A gente chama de Lugares de não justiça Não poderia dar outro nome Tá Então aí é muito interessante Podia pegar o caso Da Marielle Só para dar um exemplo Que eu acho fantástico Por que a Marielle Foi assassinada Vamos lá Porque ela É negra É homoafetiva Era mitando o pessoal Não Vamos procurando disso Isso agrava O assassinato político dela Com certeza O que ela foi assassinada Foi porque ela foi Ela colocou O seu nonato A disposição De uma comunidade Que tem uma situação Terrível Tétrica Chamada Vila de Acari E que sofre terror Do estado Do batalhão número 41 Batalhão da morte Da PM do Rio de Janeiro E isso já se sabendo Viu muito antes Da matéria Essa semana Mas há muito tempo Acho que a Globo Não lê A própria proporcional ao Globo O Globo já deu isso Ano passado Tá E aí a gente vai somar O que houve em relação Lá ao condomínio Olha só o condomínio Condomínio Casa Marighella Minha Casa Minha Vida Região do Maricá Região dos Lagos No Rio de Janeiro O que houve ali Houve aqui na praça Que o pessoal fazia Os ensaios do beatbox Do bebop Do hip hop Também era a praça De microtráfico E como tinha uma área De um povo de milícia Lá disputando Contra aquele território Eles foram Em aspas Limparam a praça É raro O diálogo Talvez O efeito social É o mesmo É o mesmo Qual que é o problema O problema que a gente tem Marcelo A gente tem relações sociais Muito violentas No Brasil Muito violentas O país estava em bom No econômico Oi? Desculpa É que eu conheço Eu tenho uma certa possibilidade Isso E aí Como esses casos Que você está dizendo E aí Não Beleza Mas eu prefiro não falar Não Tranquilo Eu sei Tranquilo Só Essa coisa do fascismo Que ele falou Eu estou um pouco ligado Eu não entendi bem assim O que aconteceu Não desses casos Mas existe uma força conservadora De disputa por territórios Era onde eu ia chegar 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 Essa porcaria está difusa Está difusa De um jeito Ainda E galvanizou como? Galvanizou naquele Palhaço sem graça Expulso do exército brasileiro Jair Bolsonaro Esse que eu acho que é o perigo Porque é algo muito difuso Por exemplo Vou dar um exemplo Vamos pagar a conta política Governo Sérgio Cabral Em 2007 Eu também sou carioca Não parece uma sua Estou aculturado aqui Mas sou Matou-se mais No Rio de Janeiro Em 2007 Do que em Bagdá No Irat No mesmo período E nós tínhamos quase Para o emprego E para o econômico Mas Sérgio Cabral Foi lido Com uma colisão Pela tal da governabilidade E fecharam a Zona Oeste Duas vezes Ou não foi isso? Então essas relações sociais Elas se mantiveram Com um altíssimo nível De violência Porque eu estava No pleno emprego Tinha 50 mil mortos Há 800 anos no Brasil Deu 61 mil no passado E essa porcaria Toda galvanizou Essa desgraça social Galvanizou Em torno Talvez de duas matrizes Uma é concorrencial Que disputa entre si O mercado da fera Das igrejas não Pretecostais Que disputa entre si A gente poderia ter Uma saída Intelectualmente elitista Já acabo Já acabo Estou estrando Seria Essa esquerda Urbana Iluminista e ateia Que não vai falar Com ninguém Não vai conversar com ninguém Ou lembrar Como falou bem o companheiro Que quando vocês fundaram A legenda de vocês Talvez a base social Mais importante Era as pastorais sociais Então nós Não pegamos a pobreza Para os fariseus E mais nada A pobreza brasileira Está entregue Para os fariseus E manipuladores da terra E somando isso Com a violência do estado Bum Daí que dá Esse central do Bolsonaro Minha amadaça da opinião Chegou aqui Chegou aqui E até de repente Alguém perguntando Aqui nas redes Sobre um partido novo Até Alguém gostaria De falar aqui Eles não são nem gente O partido aqui Não é um novo partido É um partido novo Que é o partido Do Como chamam os caras aí Do João Amoedo Do João Amoedo Que é que inclusive Aqui em Porto Alegre Por exemplo Os caras têm Uma força do caramba Porque eles estão Dentro do gabinete Do prefeito Eles elegeram Vereador Me parece que eles têm Não sei direito Quantos deputados Eles têm Mas quanto vai olhar O programa do partido novo Quem está perguntando Isso aqui é Camila Morotti Camila Morotti Quanto olha O programa do partido novo Nós estamos falando Eles falam em liberar Eles falam em libertarianismo Quer dizer Os caras tomaram Até o termo E quanto vai olhar Vários Caras dos Estados Unidos Eles Dos quais o pessoal Partido novo Também utilizam Esse libertarianismo Curioso é que Um sujeito Que saiu inclusive Do PT Que é o cara Aqui de Porto Alegre Que é um dos ideólogos Do PSBB Que é o Fernando Schiller Também usa esse mesmo termo Nos escritos dele E vão acabar canalizando No tal do partido novo Não sei Se esse partido novo Vai ter grande Repercussão Até porque o Bolsonaro Não está no partido novo E o cara que catalisou Toda essa Está catalisando Aliás tudo isso Que ainda está difuso A violência Que ainda está difusa É o Bolsonaro E não os caras Do partido novo No entanto Com esse discurso Podem ser que Em a esquerda Não conseguindo Ter o mínimo De unidade Aí o Caílos No processo eleitoral Não conseguindo ter o mínimo De unidade Pode ser que esses caras Inclusive cresçam Eu estou aproveitando isso E apropor justamente o seguinte Vamos aqui no microfone Agora fala do pessoal Depois a gente devolve a palavra Para uma despedida aqui Do painel Vem, Wilson Estão dizendo aqui Só duas intervenções O que você falou Primeiro sobre a questão De você usar a palavra libertária Porque essa palavra Que só com si Já é completamente diferente De onde você está falando Por exemplo Comparar o movimento liberal Nos Estados Unidos Com o Brasil Não tem nem diferença É, mas é a questão Que entra em uma semântica Também, né A questão de você usar Aquela palavra Em um determinado sentido É uma coisa muito local também Tipo, libertário É um termo que a gente mesmo usa Não libertarianista E talvez aí Tenha uma coisa Até que vai acontecer Mais uma lista, né Eu sei que é isso Isso Libertariano Não é a mesma coisa Que o libertário Mas só com esses patrões Que o brasileiro Se usa um dano Assim como um chavão Para justamente Sim Mas existe uma diferença Muito clara Entre os libertários Dos Estados Unidos E os libertários Dito assim Do Partido Louro, por exemplo Porque os libertários Lá do pessoal Dos Estados Unidos Querem liberar maconha Não querem pagar imposto Eles são muito mais Progressistas Não Eu ia falar o contrário Na verdade Mas ela é mais O cara quer liberar maconha É, é verdade Nesse sentido sim Mas ela é um sentido Eu ia falar Em um sentido mais radical Dentro do termo É Que é um liberalismo radical Praticamente O outro ponto É que você falou Sobre a questão De luta de classes Que todo partido Acima de tudo Deve enxergar tudo Com luta de classes Você falou sobre a questão Das bases Que são importantes também E aí deu o exemplo Do PT, por exemplo Que é um partido Que sempre se desenvolveu No modelo de delegado Acho que você chegou A falar também Que era exatamente isso Dependia de uma aumentação Que estava nas bases E aí essa base Trazia demanda lá Para o diretor central Para o governo federal E etc Só que aí você percebe Que teve um problema No aborto desse modelo A partir da desmodulização Das bases mesmo Do PT Que aí até está Em relação A questão de luta de classes Que é uma reestruturação Do próprio modelo Do trabalho Você tem Você tinha um modelo Que era basicamente Muito mais industrial Que hoje Na década de 80 Normalmente indústria pesada Que representava Um terço do PIB E aí hoje em dia Você tem uma coisa Muito mais focada Em serviços Mas a maior parte Do PIB É em serviços E você tem Uma alteração Da estrutura social Que leva A desmodulização De um partido Que é trabalhador E aí A partir daí Junto com uma série De satisfações Você até falou Que o novo E comparou com o Bolsonaro Tem gente que falou Que o novo É o pessoal do Bolsonaro O novo é o pessoal do Bolsonaro O novo é o pessoal do Bolsonaro Eles são aqueles Raticais Que levam literalmente A ideia para o final É diferente É É É engraçado Com o governo Não Só fala isso Mas fala o microfone Que senão a gente Ele já falou Eu já falou Eu estou Recuando Concordando Exatamente E aí A partir dessa alteração Até dos meios de produção Teve uma alteração De sociedade Dos interesses Você pode ter chegado Em 2013 A partir disso Porque em 2013 É a chegada De uma geração nova A partir da redemocratização Um novo modelo De sociedade surja A partir daí Quer dizer Não é mais aquela divisão Estrita Entre operários E Mas de serviços Que tinha antes Hoje a coisa é um pouco mais difusa Não é? Deixa eu falar Sim Não Aqui Gostaria de provocar o assunto Porque tem visões também diferentes Sobre Do ano de 2013 E aí eu gostaria que Quando do encerramento Se pudessem também Botar alguma Analisar um pouco Essa situação em 2013 O que foi Me pareceu que o filho Tem uma visão E o Bruno Sem conspiração Sem conspiração Ah Com certeza O 2013 é um espectro Não é? As pessoas falam Muita conspiração Bruno Começa Posso vir? Minha última fala Então Vamos lá Vamos para a história recente Eu posso mapear 2013 Uma experiência Que foi reivindicada A revolta do Guzum Em Salvador 2001 E a revolta Quando surgiu A sigla do IPL Em Florianópolis Em 2003 Esse acordo Acordo A gente fala Com o Gopalitolo Toda hora Esse acordo De fazer o IPL Nacional Foi Janeiro de 2005 No Fórum da Juventude O último que teve Grandão aqui Aqui na província Já era o governo Do outro Na campanha da juventude Particularmente Nunca fui no IPL Mas Dezenas e dezenas De campanhas De pelo menos Sete estados Acompanhei Que estavam Nesta reunião Fisicamente Tá Não sei se achinha A trajetória aqui Do Rio Grande Tá bom A tentativa De criar um império No Rio Grande Nunca deu muito certo Você até tem Um ex-companheiro Que foi Acho que foi a maior Ativista do Império Que eu ganhei a vida Aqui no Sul Que era o Matos Que tentava toda hora Buscar a terra De sigla do Império Da proposta De quem constituiu Aquela reunião Pré do Império Acabou Constituindo O bloco de lutas O bloco de lutas Era um acordo Eu vou Cometer alguma injustiça Porque eu não lembro Qual era a corrente Do pessoal Que estava conformando O pessoal Estava recém-fundado Tá Mas era um acordo Basicamente Entre Uma ou duas correntes Do pessoal PSTU e a FAC Eu acompanhei todos os anos Janeiro 2005 2006 2007 2011 2010 2010 2011 E Tudo ano atrás Mal passou Da reunião Do conselho No salto de transporte Em 2012 Aumentou A convocatória Aumentou Um pouco A participação E teve um conflito No centro Onzinho Deu capa de jornal Foi um escândalo Tá Todo mundo acostumado Aquilo que a gente brinca Da esquerda Nananã Vamos fazer nananã Que a coisa vira Nananã Nananã Não vira nananã Tá Mas não é E aí Em 2013 O que aconteceu Aconteceu Uma convocatória Muito boa Em fevereiro E uma Presepada Uma presepada Histórica No lar do Daniel Pérez A prefeitura Era do Do Fortunati Tá E a guarda Municipal Em algum momento Ela pegou Uma militante Que estava fazendo pressão Na porta da prefeitura E o pessoal Ficou louco E aí o nano BPM Fez o prazer E o governo Tarsen De fazer A contribuição democrática De evacuar A praça A base de bomba Nos dois atos Seguintes A coisa radicalizou E foi aquela radicalização E depois A pacificação Da radicalização Que colocou A média de 20 mil Na rua Até que O tribunal de contas Resolveu fazer O que tem que fazer Pela norma da lei A passagem urbana Não é um lucro Não é um lucro Mais infinito É um serviço público Concedido A nota técnica Que vai botar O lucro presumido É mínimo ou máximo Deu mínimo O estado cobre Deu máximo Opa Tem erro na nota A passagem não pode subir Exigiram a nota técnica Cabiram planilha E pô Em maio Nós ganhamos aqui em Porto Alegre Maio E aí espalhou Fito um rascinho de pó Vou dar a tese Obviamente que a tese Tem muita vidão De onde a gente está falando Em 2013 houve uma enorme Gigantesca perda de controle De quem estava sendo convocado Como por exemplo Tem um trabalho brilhante O professor Fábio Marina Da Federal do Espírito Santo Que a maior parte Dos retweets Que foram feitos Em 2013 A partir da Que seria As emissões De São Paulo Vinha do Estadão Então os grupos de mídias Se jogaram Para cima de 2013 E conseguiram fazer Aquilo que a gente vai chamar A pergunta onde eu venho De sequestro da pauta Então apareceu Por exemplo A PEC 137 Ninguém sabia o que era Mas tinha a placa de agir Assim em Brasília Então houve um certo grau De infiltração Eu posso identificar Pelo menos dois lugares Brasília e São Paulo Mas não foi generalizado O Rio de Janeiro Foi outro universo Colega que me ajuda Foi muita presença De gente com muito ódio Daquele pacto Garotinho De autoengenharia Garotinho não Sede Cabral De autoengenharia E etc Teve uma expressão Muito popular ali Eu pelo ano assim Deve ter uma experiência aqui De relato Gente conhecida Eu nunca vi a P2 Bater tanto Nunca vi Eles iam para a rua Com aquela pulseirinha De guarda De cordãozinho preto Ficou conhecido Um poço De um professor Batendo a sua professora Um PM Batendo a sua professora Em aula Desculpa aí professor E a tonfa quebrada Pelo PR Quebrado nele Ou seja Teve um índice De repressão gigantesco Ah foi contra a Copa Porque a gente Cara contra a Copa Também Mas assim Os comitês populares Contra a Copa A gente acompanhou Eram minúsculos Mas a expressão social Que o Brasil Estava refletindo Da Copa do Mundo Era a experiência Atrás Com a Uralda Dantesca Da África do Sul Que houve um aumento Bastante grande Em evacuação De áreas de favela Gordeiro No Congresso Nacional Africano Governo do CNA Até isso era parecido Mas para encerrar A avaliação que eu tenho É que houve Uma perda de controle Especificamente Em São Paulo Outros lugares também E aí a repercussão Em 2003 Entrou na teoria conspiratória Eu fiquei calculando A Open Society Qual foi o único Grupo brasileiro Que tem financiamento De alguma forma Direto Da Open Society Ou da Fundação Soros É justamente O Mídia Ninja Que mais apoia Em 2013 Então não bate Não bate No Rio de Janeiro Eu tenho um problema Tem que ser microfone Eu encerrei Obrigado gente Valeu Vou pôr uma garganta Para a Síria Fica à vontade Só uma coisa Aqui No Rio de Janeiro Quando o Mídia Ninja Não tinha Mídia Ninja No Rio de Janeiro Mas eu não queria aparecer Quando ele aparece E eu vi Porque você falou Que era pouca gente Algumas reuniões De alguns grupos Que você acompanhou Então no Rio de Janeiro É diferente Tinha muita gente No Rio de Janeiro Tinha muita gente Então Você acabava acompanhando Então eu estou assim Na rua Sem aquela multidão E vamos para a delegacia Prenderam pessoas Chega na delegacia E aí eu cheguei lá E vi que a polícia Estava usando as transmissões Da Mídia Ninja Para identificar as pessoas Então era uma coisa assim Esses caras não eram do Rio Os caras de São Paulo Vindo fazer isso Então tinham outros grupos De mídia Que não é da Open Society Ou que não tem dinheiro Para bancar Para você fazer Um Um Seu trabalho Sua ação Em outra cidade De grupos lá do Rio Pessoas suburbanas Pessoas pobres Que acabaram tendo Ali como era muita gente Uma troca Com pessoas De formação libertária Não libertariana Libertária Então teve Esse networking Aí você falou O Mídia Ninja Na verdade Ficaram assim Tipo Deixa esses caras Foram de perto Quando você vai fazer Um trabalho responsável De mídia Você não vai Tirar foto dos caras Ouvir um fazendo Quebrando uma janela Entendeu Então tinha esse Foi um problema ali Esse tipo de atuação Deu isso ali Porque uma parte Deu mais local mesmo Só para fechar aqui então Teoria da conspiração Eu não sou muito afeito Mas Que há as conspirações Há Gente Não sou um pesquisador Da área Há quem pesquise No meu blog Eu sou achar vários artigos Inclusive de Pesquisadores De outros países Inclusive que dão conta disso Mas 2013 E o que ocorreu Na sequência Nas ruas Tem muito a ver Com aquilo que aconteceu Nas revoluções Nas revoluções coloridas Do mundo árabe Destruíram nações inteiras Tudo via redes sociais Hoje está comprovado Que isso é possível E Se isso aconteceu Desde o começo Ou se foi Uma perda de controle Da esquerda Eu não sei Mas o fato é que Isso aconteceu aqui E como eles não conseguiram Resolveram o momento Que eles queriam Que era Aquele momento Da virada De tacar fogo No Itamaraty Um símbolo Um símbolo Do status quo Do estado Aliás Perdão Um símbolo do estado Meteram fogo Meteram fogo No Itamaraty Aquilo não foi um ato Não pensado Aquilo foi um ato pensado Para servir de símbolo Tu teve uma reação Do governo Naquele momento Que depois Não teve consequência E foi a Dilma Indo para a imprensa Dizer Agora nós vamos Chamar constituinte Vamos não sei o que Vamos não sei o que Mas não teve consequência Nenhuma E o negócio Voltou E voltou com tudo A gente sabe Em 2015 Com aquele monte De gente Seguindo De vestido De seleção brasileira E fazendo o que fizeram Mas quem colocou Porque assim Passagem Gente Passagem Era por 20 centavos Aonde estava Esse mesmo povo Agora Aqui em Porto Alegre Mesmo E a passagem Subindo a 1 real E 30 centavos Lá dobrando de preço Onde está esses caras Entendeu Essa é a pergunta Aonde eles estão agora Se eles Estavam lá Em massa Aos milhares Aos milhões Do Brasil E agora Não aparece Um na rua Para se manifestar Conta esse negócio É só forrado 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 Ele faz o que for 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 Pessoal 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 Só por aqui Peraí Vamos só organizar Não é assim Que eles Não Daniel Na verdade Alguns Estão sendo perseguidos Eu vou tentar Eu vou tentar Pegar Esses dois pontos Que vocês colocaram Porque eu sou de Brasília Assim com Brasília Porto Alegre São Paulo Já tinha um embrião Desses libertarianos Libertarianistas E tudo mais Parte desse movimento Liberal Então assim Por exemplo Em 2011 A gente Eu era o terceiro ano Em vez A gente organizava Ouvir todos os espíritos Lá E foi Não Foi em 2010 Quando teve a primeira Marcha contra a corrupção Que as pessoas Basicamente Só davam uma volta Na espada Do ministério Estilho de Preto No morro E o ano Ensolarado Muitas vezes No dia 7 de setembro E isso foi repetindo Nos outros anos Em 2010 Em 2011 E eu acho Em 2012 O que aconteceu E aí Por exemplo Em 2013 Em Brasília Aquele maio histórico Lá Das pessoas Em São Paulo O Congresso É porque assim Com uma série De Questões Locais As pessoas Elas não Elas não Tinha uma Elas não se mobilizavam Não tinham Não teve Arrumentos Para se mobilizar Tão rápido Digamos assim O Contemplar Popular da Copa Eu acompanhei De perto Lá O planejamento As pessoas No dia Da Abertura E a questão Da abertura Da Copa Doce Que eu Falei lá Foi Uma questão Muito Sério Porque assim No dia As pessoas Iam distribuindo Os conflitos Na rodoviária E aí De repente Virou uma manifestação Gigante E aí Você tem Violência policial E aí Essa questão Foi então Amplificada Porque a questão Da violência policial Começou A pegar muito forte Daí pra frente Por que as pessoas Não saíram O arsenal de guerra Preparado Pra Copa do Mundo E pras Olimpíadas Se tornou Desproporcional E não só o arsenal Mas também A questão Da liberdade Porque por exemplo Tem um vídeo Do Contemplar Fazer a parte Que mostra bem Tinha sei lá Dez pessoas De boa Lá na frente Do estacionamento Lá E aí De repente A cavalaria Começou a ir pra cima Começou a estar Depois de estar acabando Em tudo Só tinha umas dez pessoas E o pessoal tava Prendo de uma pessoa Que chorou E começou a atacar A bomba e tudo E não sei o que E aí Um dia seguinte O Agnello Que era governador Na época Falou assim Não Eles estavam tentando Invadir E tal Sendo que não foi isso E a polícia Não tava preparada Pra as pessoas lá Só que o vídeo Mostra claramente Depois eu fiquei sabendo Por outras formas Que na verdade A seleção tava Indo lá Cônibus E falaram Bate em todo mundo E aí A partir desse momento Que houve essa permissividade Pra a polícia bater Ficou muito mais difícil Então por exemplo Esse dia do Esse dia do Itamaraty E realmente Eu não acompanho Tão neuroautologias Por uma questão prática Porque viram Como meus amigos Tavam lá Se alguém ficasse preso Tinha que ter alguém solto Pra eu tentar Fazer um negócio Mas o que estavam me explicando E era uma explicação Não era nem dos Não era nem militante esquerdo Que foi lá E fez os desenhos Era o pessoal Até de que Esse dia especificamente A polícia Depois do pessoal Ter subido lá E essa questão Da PEC-100-T7 Realmente foi uma pauta Justamente porque Era uma época Que as pessoas Lá estavam sem pautas Porque não teve Aumento de tarifa Tudo bem E aí Só explicando A Itamaraty É porque Tinha um acordão De polícia Lindo na frente Pra ninguém passar E de repente Eles Pra evitar o pessoal Ir pra Policiar da justiça Ou pro plano alto A polícia Começou a atacar Muita bomba de galho Lá E aí Todo mundo Foi evacuado Pra aquela Região No Itamaraty E aí Foi aí que Muita gente Perdeu o controle Porque o pessoal Não podia nem sair Com causa De tanto gás E então E faltou uma interlocução E nisso Fazendo uma provocação Em relação A partidos políticos Faltou uma interlocução Em todos os partidos Na verdade Sobre a interlocução De todos os partidos Quando o Brasil inteiro Fala assim A gente tem que parar O que está acontecendo Só que eles paravam Só quando O comodal Estava expor Em todos os lugares Mas chega o momento Que nos lugares Onde houve um sequestro A pauta Por exemplo São Paulo Ou Brasília Que depois Desse dia Ficou Sem mais nada A violência policial Diminuiu E uma série De coisas E uma série de coisas Começaram a ser permitidas Então em São Paulo Teve um dia Que Uma das últimas Infestações E muitos Esquenheiros Estavam lá Batem todo mundo Quebrando a cidade E deixavam Então assim E houve a situação Só para tentar salvar Os partidos Salvar o sistema Que eles contavam Naquele momento Para tentar E o diálogo Não foi feito Dos movimentos Com as pessoas Então assim Hoje a gente paga Até hoje Em 2013 Principalmente Pelo aparato De segurança Ter sido reforçado Para caramba E os movimentos Ficarem em mãos atados E isso é ruim Até para os próprios Partidos políticos Que quando eles Precisam fazer manifestações Agora Essas armas Também se voltam Contra a ele Vamos Estamos esperando o tempo Tá Eu vou passar a palavra Para o Cossara E encerrou A gente só vai fazer Um ajuste de som Tá Pessoal Para o próximo painel Ok Desculpa Tá bom Cossara Alô Sim Eu vou só Mais concordar Mesmo Com o que o Daniel Falou Porque onde estão Essas pessoas Acho que ele tem que lembrar Que em 2013 Esses coletivos Era Formar Muita gente nova Também Em 2013 Foi a primeira experiência De muitos Em protestos Que teve violência policial E como a polícia hoje Está muito mais equipada Eu acho que você mistura isso tudo As pessoas têm medo Acho que É Tem um efeito Quando a polícia Coloca um caveirão Na rua Por um protesto Um negócio blindado As pessoas de fato Ficam com medo E se esvazia As pessoas têm um efeito prático E por isso que eles usam Em 2013 As pessoas Muita gente estava acostumada A protestar Coisa contra a corrupção Um negócio meio Sem ideologia Só sentia que tinha Alguma coisa errada Elas acharam Muita gente Eu conheço gente Que é assim Que foi pra rua Nunca tinha ido Se num negócio Com uma pauta mesmo De enfrentamento E tomou Tiro de bala de borracha Não sei o que E as pessoas Acabam esvaziando os movimentos É A polícia hoje Eu vou falar Que recentemente Foi criado Em Minas Gerais O BOP O BOP Não existia em Minas Gerais E compraram o caveirão Só tinha ficado sabendo disso Nunca tinha visto Um caveirão ali à frente E quando eu vi Pela primeira vez O caveirão Foi no protesto agora Dos professores Em Gréia Então assim O caveirão lá Foi criado no Rio Pra ir de favela Tirar A barricada De traficante Eu sou advogado criminal Já fui muito Na favela Visitar meus clientes E nunca teve caveirão lá Agora Primeira vez Que eu vi no caveirão É o protesto dos professores A ponto do Calil Que é o prefeito Ter que descer E pedir pra polícia Bandeirar Desceu na prefeitura Isso aconteceu Uma coisa louca Só que quem chamou Foi o caldo E o que é o prefeito Não Não chamou Ele foi lá E pediu Parece que é o prefeito Os prefeitos Eu quero professores municipais Rapaz O lugar do estado Não tinha nada que ver com o peixe Ah sim Aí eu concordo Isso eu concordo Não aceitar o pedido Eu não mando por ele Estou querendo fazer uma defesa Estou falando A que nível Porque quem vê o caveirão E vê Eles atacando os professores As pessoas assim Desarmadas Mas isso é um papel do estado O estado não existe por quê? Ele existe É pra Defender os interesses da classe Então quando aumenta o real Defender os interesses da classe Quando aumenta o real Você fala que está vazio É porque as pessoas já tiveram essa experiência Tomaram cacete A passagem aumentou E se esvaziam Aqui em Porto Alegre Tem alguns que estão sendo processados Algum foram presos Pessoal vou passar rapidamente a palavra aqui Para o Bruno e para o Bruno Perguntou onde é que estão aqui em Porto Alegre A resposta é Alguns foram presosados E boa parte do movimento se afastou Exatamente pela perseguição Eu só vou pedir assim A gente tem uma outra palestra O pessoal já está aqui A gente tem que fazer uma revisão Eu quero passar a palavra para o Bruno e para o Miller Fazerem a despedida Tá, nessa hora Gente, obrigado Foi legal conhecer vocês Confesso que eu vim aqui por uma lealdade Militante Porque o Juliano já me defendeu Na frente do juiz Diante a sessão patronal Foi muito legal aquele momento lá Quando a gente pôde Poetizar um processo judicial Muito bom aquilo ali Mas eu queria aproveitar a situação Na boa Eu acho que em 2018 Não pode estar no sectário Se eu for no sectário Eu peço desculpa Eu estou crítico Mas eu acho que o Luiz Já que tu está aqui Estas conhecidas por internet Já que você tem muita entrada No PT do Rio Grande Está na hora de fazer esse debate em 2013 Assim Me predisponho Tem dados Tem todo o processo Desculpa, eu estou aqui mostrando também Tá E Epílogo De revolução colorida A gente entende profissionalmente A gente é obrigado a estudar isso E Eu diria o seguinte Antes de olhar para 2013 Olha para o Ministério da Justiça Que deixou 136 Funcionários públicos federais Se reuniram de funcionário americano Em 5 a 9 de outubro de 2009 Projeto Ponte Sem o Fernando E o ministro era O governo do Tarso de Rio Tá bom? Muito obrigado Legal Estamos chegando a alguns acordos aqui Estamos chegando a alguns acordos aqui Não, eu acho que é por aí A gente precisa sim discutir 2013 Precisa discutir o tema das revoluções coloridas Porque em 2015 A revolução colorida aqui no Brasil Ficou amarela Ela ficou amarela Ela foi construída Eu acho que ela começou a ser construída em 2013 Tem gente que não acha Tudo bem Dá para debater Dá para olhar para isso Agora Que 2015 É uma sequência E que tem tudo a ver com o que aconteceu em 2011 Na No mundo árabe, etc Ucrânia, etc Tem a ver E a gente precisa olhar para isso Porque ela vem nas redes sociais E aqui, inclusive Dos piratas Tem muita gente que atua nas redes sociais É importantíssimo a gente Debater isso Quando eu disse a alguém Que alguém deu um véu Ela disse Ah, o papel do Estado A minha concepção de Estado é O papel do Estado Aliás, ele existe Para defender os interesses da propriedade Ele existe para defender os interesses da propriedade Um governante que está lá Se for um partido de esquerda Pode tentar conter ou minimizar esse negócio Mas o Estado não perdeu o seu papel Então, exatamente por isso que a gente existe Nós, enquanto Pelo menos na minha concepção O PT Que deveria ser um partido social-democrata Dá uma minimizada Como é? Dá uma minimizada Nesse efeito do Estado E quem luta contra o Estado Pelo fim do Estado Agora, o Estado Ele vai dar sempre porrada Nós temos que estar preparados Para levar a elas Ou para resistir a elas Só encerrando Está feito o convite já Para 9 milíngres O partido coletivo Do Partido Pirata do Rio Grande do Sul Tomou a iniciativa De trazer essa discussão Em 2013 A gente convida Já aproveitando que Vocês vieram Como aquilo dizem na rádio Abrindo E chamamos alguém do Tarso também Para o Brasil Chamamos alguém do Tarso Chamamos o Tarso Eu não concordo com o que ele fez E você não concorda Chamamos o Tarso Por questões diferentes Mas o que eu acho estranho É que em todo o Brasil foi isso Em todos os governos Em toda a polícia Foi a mesma ação Independente do governo Gente, 5 minutos de intervalo E a gente já volta Obrigado Obrigado